A população brasileira chegará a 2.008 milhões em 2030, segundo o cálculo do Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, o IPEA, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Brasil atingirá a maior população em 2030, quando a força de trabalho deve chegar a 159 milhões de pessoas. Hoje, os brasileiros somam 190 milhões. Nos anos seguintes, é esperada uma queda progressiva do número de brasileiros, que somarão 205,6 milhões em 2040. Neste ano, 152 milhões serão trabalhadores. O resultado reflete o envelhecimento da população e a taxa de fecundidade nas últimas décadas, que começou a cair na década de 1990. A projeção vem caindo e, entre 2030 e 2040, deve se aproximar da taxa do Japão, que é de um filho por mulher, abaixo do nível de reposição da população.